...utilizar o estágio, portanto, a versão do estágio atual do mostrado de ensino é bastante útil. E pronto, e aqui, com os agradecimentos à escola e as referências, se quiserem, obviamente parece que está muito suficiente, mas eu vou disponibilizar o PDF para depois que o parem no site. Está bom? Obrigada. Obrigado. Por exemplo, estive ali sentado ao ouvido o que estava a passar deste lado, percorremos várias sensações diferentes umas das outras. A primeira sensação, logo no início, quando vi as duas primeiras apresentações, a das areias da Joana, que em testa dela impossibilitou ou não permitiu que ela disse a primeira tal das sensações que não ocorreu foi a seguinte, isto se tu chamas de molandos. São os molandos, e depois foi-se a confirmar com a Elba, com a Cristina, com o Índio, e o curso balançou assim, quando vocês dão a alimentação desta aos vossos alunos, essencialmente do ensino secundário, mas também do ensino básico, vocês criam um problema às pessoas para mandar alunos nos primeiros anos da Universidade. É um problema muito grave, porque vocês aceleram-nos com uma determinada aceleração, e em muitos casos vão apanhar depois com disciplinas básicas, coisas que eles dizem, é para outra vez, a este nível. E, vamos, isto eu já ouvi, eu já ouvi mais. Falando com alguns colegas também da Universidade da Faculdade de Ciências de Lisboa, eu sou professora, é óbvio que quando vocês fazem as brincadeiras dos cromossomos, provavelmente na Universidade de Ángeles de Ángeles de Ángeles, eles vão deixar aquilo tão árido, tão chato, tão ferrujente, comparado com aquilo que vocês mostram. E depois de ver o Elba mostrar MDTs de qualidade daquela, e fazer uma Universidade de Ángeles de Ángeles de Ángeles, em que eles diziam assim, é claro, mas isto, eu já não sou já doido disso, o que é que isto traz-me? Bem, isto foi a primeira sensação que eu tive que, é claro, me apreendava, eu quero que vocês entendam que eu não estou a dedicar, negativamente o todo o vosso trabalho, o que eu estou a dizer é que nós temos de repensar, do ponto de vista de ligação ensino básico, ensino secundário e universitário, isto de uma maneira completamente diferente do que a gente está a fazer. Isto é que estamos a fazer mal. Estamos a fazer mal porque isto é um encaraculanço, em que o passo seguido não tem um raio mais largo, a partir disso tem um raio mais curto. Isto não dá características normales, isto dá umas coisas muito exóticas. A outra, e eu tenho que dar uma responsabilidade nisso porque eu também sou um membro do PNED, eu vou ser nacional de educação, e eu já vou também tocar aqui num ponto que eu muito gosto, que eu acho que também é um treinamento dos manuais. A gente já lá vai, eu nunca senti um chato, quem já me conhece há porque eu comecei a falar para parar, eu não sabia. Mas eu gostava de fazer algumas reflexões, e gostava que vocês também pudessem ser reflexo aqui, portanto, eu sou particularmente da ideia do Hélio Rodrigo vivo, eu acho que isto tem de ser o mais informal possível para a gente ganhar alguma coisa. Isto, a falagem e a transmissão de cá, de perto a baixo, pá, num bocadão tão lível. Portanto, eu gostava que depois houvesse alguma interação. Mas aquilo que eu queria dizer é que o programa, como está a desenhar, no ensino básico, secundário e superior, tendo a fazer uma coisa que é vir ao disco e toque ao mesmo, com às vezes incrementos e às vezes nem por isso. Isto é, aquilo que eu soube o 7º ano, por si, porque o couro no ano, e às vezes é que chega mais um tempo, muito por si, porque quando há um décimo e décimo primeiro, e às vezes décimo segundo, sobe um bocadinho mais no nível de precisão, e depois chega ao programa da faculdade, e ele já ouviu-lo tudo, não sei quantas vezes, o que é que tem que ser ouvido falar da história de placas em zona de subdução, quando o Hélio já falou em coisas muito mais importantes, eu vou falar em zona de subdução, e vai lá de ver em off, e a cruz só tem não sei quantos quilómetros, e vai lá de não sei quantos quilómetros, eles já viram coisas muito mais sexys do que aquilo que eu vou falar e já não há saco para tornar o professor a falar de tal coisa. Portanto, eu acho que acima de tudo tem que haver uma reformatação, temos que baixar o disco duro, e voltar a formatar o disco duro, de tal maneira que isto comece a ficar mais lógico, mais credível, mais efetivo, e melhor para os nossos adultos. A outra coisa que eu quero também falar, e é mesmo o que eu queria falar em relação à apresentação do livro, é que quando a gente fala em manuais, eu começo a me dar um trabalho de cá, eu já sei que tenho um peso, espero que desde a primeira sala, porque eu vou começar a falar com cadeiras em cima, eu sei que as entidades têm um peso muito forte, que acho que todos, como eu tenho, desde a última hora que eu estou na minha mesa em semanas, porque, em seguida, o Fatchel está no marmo, porque eu sou muito apatme de alguns docentes que estão aqui, na minha sala, em que eu não tenho, mas eu sou muito apatme de alguns docentes dos sacerdotes que estão aqui, onde têm a capacidade de criar o seu o próprio material como normais escolares. Isso tem algumas vantagens, eu sei que também tem alguns incomodientes. Pois mais, eu comparo, sei que tem algumas vantagens significativas. E não quer dizer que os manuais não sejam coisas a ser rodadas. O problema é que arranjar o tal manual bom, o tal manual simples, é um sabido muito grande. E às vezes a gente vai por caminhos que não são exatamente de ser aquele manual o que é o manual melhor. Há algumas outras coisas que às vezes entram em linha de compra. Porque, provavelmente, o que a gente gostaria é que só houvesse recursos e limitados, ou fazer esse manual lá do capítulo, outro manual com outro capítulo, e se calhar um outro manual, mais que não de normalmente o antirra era em repente piá-lo nesse final. Então, eu acho que é um exemplo que esse mundo que o Evangelho se beneficia. Bom, acho que é só ser,. Parece muito maior soa, mas eu acho que é verdade, porque a na outobra tem as myonsourtakeff irá claro para os arquivos escolas tanto melhor para ele. Eu sou muito preocupado com os métodos atualizados e com os estudos das métodos atualizados que vão fralhando, e hoje nem eu ouvi, as métodos do outro ano não são iguais às métodos deste ano e às métodos do ano que vem, é claro, isto em vez de facilitar a vida aos professores dificulta, dificulta a vida também aos alunos e cria uma confissão generalizada. Uma outra reflexão que eu também gostaria de fazer é que tem que ver com os recursos educativos que vocês próprios criam. Eu ontem numa ação aqui, no âmbito deste congresso, falem de coisas que se podem fazer no âmbito da geologia, há muitas coisas que se podem fazer no âmbito experimental, mas eu o choque sempre com uma argumentação da parte de vocês que é séria, que é válida, que é, eu percebo, que é a falta de tempo, a falta de tempo para criar esses recursos, a falta de tempo para criar a possibilidade de fazer algumas coisas que também custam dinheiro, portanto, eu tento que as minhas coisas, por exemplo, sejam sempre o mais fáceis e o mais baratas possíveis, mas sei que, no geral, isso faz sempre o vosso bolso que a escola vai disponibilizar dinheiro e não só pois no caso, sejam sempre o mais baratas que pertencem a nossa vida também aos alunos e alunos e depois sejam sempre o que for mais baratas e os alunos. Não sei se alguns de vocês estavam aqui hoje de manhã na Conferência Máxima. Como é que é? A Conferência. Isso. Nessa coisa. E devem dar recordados que eu fiz uma pergunta à colega espanhola que esteve aqui. E a pergunta podia ser vista de uma maneira ofensiva, tanto em parte. Não era essa a minha atenção. E eu já sabia que alguém ia saber de princípio a resposta, porque já somos anos a vir à frente. E que era, sim senhora, pá, aquela página da física, ele me dá, é excepcional. Aquilo tem animações que todas as pessoas conseguem perceber aquilo. Bem, tudo bem. E, no final, quantos alunos mais é que ela vai ter a nível da distribuição não alcança da aprovação do sucesso escolar? Porque quer vocês queiram, quer não, uma das nossas métricas. Na universidade, vossa métrica também, nas escolas, é quantos alunos a gente passa. Quanto é que a gente consegue mandar aqui para fora, com um aproveitamento positivo. E o que ela me disse foi identificar o melhor aspecto. Quer dizer, os bons alunos, se são bons alunos e melhor com este material, os maus alunos vão andar exatamente na mesma. a gente fica a partir de uma das coisas gigantescas. A partir de uma das coisas gigantescas, a gente tem que ser um alunos que tem que ser a partir de uma das coisas gigantescas, mas aquilo é física e não há nada a fazer. Na medida em que... Como é que será que nós conseguimos inverter isso? A minha fé é que não nos gira tão longe. Não acredito que a gente consiga inverter isso. Afinal o que me faz, tem que fazer uma consulta com que eu é muito importante, que é a consulta não vamos ter os nossos clientes interessados naquilo que nós estamos a vender. Isto tudo entre aspas, eu não acredito que os alunos sejam nossos clientes, não eu estou a vender material com eles. Mas na verdade, quer dizer, qual que melhor que sejam, eu estava a olhar, desculpa, não estou a insistir, estava a olhar para o problema, estava a 식ais, mas estava a ter necessário a apresentação de Moelda e estava a ficar com as coisas de coisas que ainda não tinha visto a nível do modelo digital de terreno. Por exemplo, nos Açores há acidentes tectónicos que se vê no modelo digital de terreno, que dá a impressão de que nem a malta está a fazer a Júlia de Estudar nos Açores, embora eu ponho para aquilo os PECs que eu mostrou. E fico por realidade com o esforço que vocês fazem com a vossa rapaziada a nível dos ensino de vós e dos secundários. Agora que isso tenha, eu não quero ser pessimista para vocês, eu quero dizer, vamos todos desistir, isto vai tudo morrer, o céu vai nos cair em cima da cabeça, mas o que quer dizer-nos, eu tinha um professor na faculdade, eu não vou dizer o nome, que uma vez foi-me fortemente criticado por ter dado uma intervenção na televisão e dizia, enquanto eu tiveram um anfiteatro com 300 alunos e houver dois aqui à frente que estão a prestar atenção ao que eu estou a dizer, eu sinto-me recompensado. Quase que bateram com esse professor, não sei o quê, não é a faculdade, que é como de excelência, então se termos, ou seja, tem essa discurência e não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, ele só peste a dois alunos num anfiteatro cheio, mas é, isto é a realidade, se a gente pensa outras coisas, então estamos numa cidade da pesquisa mas de novo, não é a rescatar não é a nossa realidade. Eu queria trazer isso, queria dar os parabéns de todos vocês, que quero-vos dizer que ouve Eu vou ser sincero para vocês, porque eu não gosto de me manuar os cubos. Se 30% me falam que disseram, eu sou o sétimo humano, que agora é o décimo primeiro, não tive nada dessas coisas. Portanto, eu ainda vou ao Prometano de Sonar, até aí ainda vou. E quando vocês falam na fase, eu ainda sei do que é que vocês estão a falar, mais do que isso, é muito à frente. Mas adorei as vossas apresentações. Eu não a segui em cima da jogada, não a segui com o Mário Cachéu o que é que eles andaram a fazer. E, portanto, eu falei lá no Futebol de Ciências, a gente sabe, pelo menos entre nós, a gente sabe o que é que se vai fazer. E achei o resto das vossas apresentações muito boas, o Mário é muito bom. E a única coisa que eu vos digo é que vocês criam programas graves nos primeiros anos do ensino superior, porque se vocês dão aquela embalagem à amuridagem nos anos anteriores, se a gente vai falar da Lânia Caprina nos primeiros anos, eu vos dizem, ah, eu já vi esse filme, nem quer saber. E então vai ser mais... Eu gostava de, como não houve interação no final das comunicações, eu gostava de pôr agora o resto de vocês todos a falarmos todos uns dos outros, com as pessoas que apresentaram, dúvidas, etc. Se a minha colega... É isso que eu suposto, galera, agora estava a ver o programa e revijo, com o Coffee Break é só, acho, 4h30, que não é normal, porque a situação devia ter só 1h30, porque é isso. As perguntas eram... A gente poderia fazer isso, não pode ser um problema? O que é que eu acho melhor era fazer é que como se tem a fazer as leis. Ou, depois, é melhor o que eu sei que... Eu não sou pouco formal, eu sou completamente informal em relação a estas coisas, e eu tive um bar no bar para me bater e dizer, não, escuta, isso crescindo aquilo que eu tenho para fazer, mas eu apresento lá e sempre a FIT. E também a Crescinda fica, que a Crescinda estava a ficar aí bem... O que fossem impedir apresentar é muito mais importante do que eu tenho para dizer, Portanto, eu acho que é da conversa que... Eu acho que pode haver até algumas perguntas que nos façam voltar aí e mostrar o que ficou por ver, não é? Ou mostrar o que esclareça, não é? A moderadora, não. Eu já acho que sim. É só vocês vão sair. Ficam as perguntas. Sim, vão lá. Até o pessoal foi discutido. Vai, há três mesmas em relação a parte da Universidade de Márcio-Carnão. Eu concordo também com isso. Também devia dizer que eu, enquanto professora do ensino ao ensino secundário, achei muitas vezes também que os professores universitários estavam um pouco propostas voltadas para o ensino secundário. E sinto que atualmente há uma mudança em sentido. As universidades cada vez mais fazem atividades em que o trabalho possível com o ensino da prova.